Sei que nem sempre é a melhor hora pra te ligar Vê se fica, eu vou sem brigar Meus pensamentos têm o costume de te alcançar Te procura, cê ainda é meu lado Cê se sujeita a tanta coisa que cê nem precisa Lembro de acordar, te ver dormido só com a minha camisa Ainda perde tempo com esses caras que cê nem precisa Sempre quando perguntam de nós, sinto indecisa Confesso que me dói saber Seu tempo é otimizado Entre se martirizar e tentar esconder O que isso tudo é pra você São milhões de olhares, lugares só pra te remeter Que eu ainda te vejo em tudo Mesmo depois de tempo distante Meu papo ainda chama você Cê faz parte do meu mundo Muda tudo em questão distante São só coisas que eu queria dizer Que eu ainda te vejo em tudo Mesmo depois do tempo distante Meu papo ainda chama você Cê faz parte do meu mundo Muda tudo em questão distante São só coisas que eu queria te dizer Eu tô em outro lugar pensando em você Olha que eu só vim pra cá pra tentar esquecer Eu lembro de tudo Quando a noite é suja Eu tenho de tudo e ninguém me aquece Tava pra te dar o mundo Foto de plano de fundo Lembro de cada segundo Mesmo de longe tava junto O que não faltava era assunto Mas nosso barco afundou E olha que não dava pé Hoje o que não falta é fé Tô de carro mas também já tive a pé Não é mais até o fim Fim até a próxima Nem tentar se aproximar Quem dera não fosse mais Uma carta L7 assinado Tava pra te dar o mundo Foto de plano de fundo Lembro de cada segundo Mesmo de longe tava junto O que não faltava era assunto Mas nosso barco afundou Mesmo depois do tempo distante Meu papo ainda chama você Cê faz parte do meu mundo Muda tudo em questão distante São só coisas que eu queria te dizer Que eu ainda te beijar Que eu ainda te beijo tudo Mesmo depois do tempo distante Meu papo ainda chama você Cê faz parte do meu mundo Quando tudo em questão distante São só coisas que eu queria te dizer Que eu ainda te beijar 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 Que eu ainda te beijar